PAPA AUTOS Parque Nacional Cristão É o adeus, gatinha. Bilhete ao leiteiro. Parque fechado para o inverno. Muito bem, rapazes. A festa acabou-se. Adeus, sanduíches grátis, fruta fresca, biscoitos, barras de chocolate e refrescos. De agora em diante, vão cuidar de sobreviver. Vão para a floresta, rapazes, e cavem seu jantar. Acharão muitos besouros, garrafatos e cupins. Encontrarão minhotas, vermes e lesmas. Pois vem, rapazes, de enfrente. Um, dois. 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 Divirtam-se. Eu vou procurar uns ovos para o bom omelete. Oh, legal. Protegindo os meus ovos, hein? Isso é que é lealdade. Oh, ovos frescos. Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puxa frangos automático A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL